Salve, salve rapaziada! Começando mais um videozão aqui pro canal. Eu sou o Guilherme Martins e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, o Thiago tá muito triste, brigou com a Franciele. Então a gente vai saber o que tá acontecendo e eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, certo? Ele tá ali no meu carro. A cara dele aqui, ó. E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Sou de Buenas? De Buenas, sim. Você tá triste aí, já vi você mandando mensagem falando que queria separar da Franciele. O que tá acontecendo? Com as tretas aí, né, meu? Os equívocos. Equívocos do quê, meu parceiro? Toda vez que vocês brigam, vocês têm que viver em paz. Eu sou em paz e a Franciele é de paz de graça. Cadê ela? Eu caçando riquinho. Tá na escola? Caçando quem? O milionário? Caçando riquinho. O milionário? Oxe, mas do nada ela abraçou o cara? Que milionário? Fala esse cara aí pra mim, não. Deixa, meu parceiro. A gente, você tá ciumentinho demais, viu, mano? Mas agora eu vou ficar bem, sabe por quê? Vou ir pegar meu celular. Ah, é? Que celular que você comprou? 14 Pro Max. Aí! Cadê? Cadê o celular? Tá onde? Vou ir buscar. Tá? Mas tá onde? Em São Paulo ou tá aqui? Não, tá aqui. Ah? Aí vai lá no shopping, encontrar. Hum, meu parceiro, aí sim, hein? Por enquanto eu tô editando, né? Trabalhando. Tá certo, vamos pra cima com a chuchu. Pra cima, né? E qual que é? O 14 Pro Max? O 14 Pro Max. Ih, te mostra qual que você tem aí. Esse aqui é o 13 normal. Azul. Aí você vai pegar o 14 Pro Max? Que cor? A roxa. Quantos gigas? 256. O roxa é a chave. O roxa é pesado, meu parceiro. Então, gente, já comentei aí os parabéns pro Thiago, celular novo, certo? Obrigada. Em vez de ficar tretando com a Francieli agora... Agora eu vou conquistar meu celular. Eu tenho que reconquistar ela, não é meu parceiro, porque eu tô achando que ela sei que tá errado aí na parada. Não, é ela que tem que me reconquistar. Quer ela ficar de graça? Acho que não, parça, né? Ela é mulher, filho. Mulher é assim mesmo. Então eu vou ser homem do mesmo jeito que todo mundo vem, então. Seja um homem igual eu. Não, eu não quero ser igual você. Ah, então. Aí. Tá gravando, mas você conseguiu pegar isso, parceiro? Foi, meu caro. O dobro não tava gravando. Não é que tava correndo. É que o motoqueiro não viu ele vindo. Saiu de uma vez. Não foi andando de lado, né? Não foi andando de lado. É. É isso que protesto aí. Foi de lado. Ficou barulho com o pneu. Ficou barulho com o pneu. Fechou a porta do meu carro aqui, né? Fechou a porta aberta. Tava falando com o Thiago sobre... Acho que era a polícia. Tava falando com o Thiago sobre a teta da Fran. Do lado do barulho. Pá! Eu vi? É o Thiago, você filmou isso, mano. Você é louco, rapaziada. Atenção no trânsito. Como que a moto estourou o pneu de um carro? Oxe, a pancada que ele deu. Você não dá a pancada que ele deu. Agora ele tá rebaixado, né? Rebaixou sua fronte. Mas sabe o que acontece ali, parceiro? É porque não é o dono do morro, né? Senão é uma esquiva. Desvia. Mas o dono do morro não sai nem dirigir moto. Na verdade, ele só estourou o pneu e quebrou o retrovisor. Mas você viu o braço do cara, como é que ficou? Que cara do rio não? Você não viu o braço? Não, eu não vi nada. Sabe esse osso aqui? Senta isso pra fora. Boa pra fora, meu Deus. Dei até bonita. Cara, boba, eu tinha visto. Não gostei nada disso, não. É meu parceiro. E aí, meu parceiro? Você filmou essa? Eu filmei, mano. Eu também. Tá vendo? Tem coisas na vida dos outros que tá pior do que o seu relacionamento com a Fran. O seu relacionamento com a Fran tá top, tá legal. O meu parceiro foi agora essa moto aqui, o carro. Não acho que não. E tá pega. Deu isso? Deu treta mesmo? Rapaz. E o cara ficou bem bravo. O cara ficou, né? Tá ligado. Viu? E você quer comprar moto. Gente, o Thiago quer comprar moto. Não, mas eu vou ser a responsabilidade. Hã? Eu vou ter a responsabilidade. Aonde? Quando? Quem? Ô, parceiro, você tá me humilhando demais. Oi, meu Renan, chega aí. O Thiago quer comprar uma moto. O Thiago quer comprar uma moto? O que você acha? Já teve um... Já teve um... Totalmente errado. Então, viu? Primeiro. Vai lá ver o Samu só correndo o cara ali, que você vai ver o braço do cara. É, você vai ver. O braço do cara vai ser o osso aqui, meu irmão. Que do... Logo saiu pra fora. Vai, fica moscando aí, parceiro. Mas Thiago, você sabe a da de bike só. E olha ele lá. E olha ele lá. Me respeita, truta. O quê? Olha os caras, ele acha que eu moro aonde. Ele postou lá. Ele... A moto saiu só aqui do chão, assim, ó. Ele tirou o print e aí ficou lá. Grau. Os meninos aqui é grau. O tatá é moda. Tá mentira, hein? Só sabe dirigir nada, ô. Mas que moto você quer comprar? Fala aí. Uma 1250. Ah, pronto. Você não vai comprar moto. Você não vai comprar. Você viu o acidente que teve aqui agora. O braço do cara, que bruto, cara. Você foi... Primeiro... Primeiro que você comprar uma 1200, ele não alcança nem o pé no chão. Não alcança? Eu vou crescer até os 21, otário. Vai fazer uns 21, você come com o chão. Ó, o Thiago só tá tudo errado. Quer comprar moto. Tá brigando com a Francielle. Não, só... Ele quer comprar moto. A única coisa de certo que ele fez, ó. Antes, ele quer comprar um monte de BO pra ele. É. Tá me devendo. Todo mundo veio pedir emprestado. Eu devendo um C ou onde? Quanto eu devendo um C? Não pagou nem o lanche ontem. Ele falou, vamos comprar um lanche. Pra mim. Não pagou nem o lanche. Pra mim, ele tá devendo 8 mil reais. E ele sabe disso. Mentira. Te vendi aquele carro ali e você não me pagou até agora. O carro tá mó velho também. Tá velho, mas tem que pagar. Vendi. Já comprou. Vendi o ferro velho aquela bolsa. Já comprou já, filho. Não tem o que fazer. Ó, gente. Vendi o ferro velho, mas tá doido não. Gente, aconselho o Thiago aí, certo? Que ele quer comprar moto. Briga com a Francielle. Já aconselho ele aqui pra não fazer isso. Minha vida tá um ó. Tá um ó do Bragadó. Sem mulher, sem moto. Sem celular que o Renan não quer ir buscar. Sem carro, o carro quebrou. Sem carro, o carro quebrou também. Tem que comprar com o Uber pra ele buscar o celular. E outra coisa, você não pense que o pai da Fran vai vir falar com você dessa briguinha de vocês dois. Você acha que eu vou falar com ele, é? Deixa ele vir falar com o meu sogro. Tem que falar com o seu sogro. Seu sogro. Seu sogro. Meu sogro não gosta de mim? A coisa tá ruim pra você? Ninguém gosta. Quem gosta, Thiago? Quem gosta? Ninguém aguenta. Não, só gosta quem assiste nossos vídeos. Todo mundo acha que ele é legal, mas ele é insuportável. Você faz barco de mim? Vai chorar. Você não vai chorar, né? Tô chorando aí pra navechar, então. O Thiago chorando, me dá medo, me dá medo. Me dá medo, meu parceiro. Oi, meu cara. Foi uma gente boa ali, né? Deixa eu falar um pouquinho pra você. Parcelou esse tênis no meu cartão e não pagou também. Agora que eu ganhei. Cala, meu filho. Você tá me irritando, Truto. Vou pegar. Vai ficar legal. É assim. Lá na Quebrada, né? Resolve assim. Não pagou, né? Pega, toma. É original? O que não pôde, nós não tomamos. Gente, o tênis, ele já pagou. Pronto. Agora fala pra pagar o carro. Ah, o Rupa é mais caro que o tênis, tá? Ele pagou 1.200 dólares nesse óculos aí, ó. E não paga tudo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pela puta, Guilherme. 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 O Renan pagou 600 anos nessa blusa... Na blusa? Na blusa? Na blusa? Não, mas a blusa é bonita. De MCD. É louco. Vocês pagaria a gente 600? Quanta? 600 é um MCD. Só que ele pagou, ele não pôde dever pra ninguém. É, meu parceiro. Tá me irritando, hein? O Rupa. Toma aí, ó. Sou otário. Pode devolver minha corrente também. Minha corrente. Não, não vai devolver nada, porque você tem que pagar meu cartão pro tênis. Pode devolver minha cueca, ele pegou minha cueca. Gente, então, resumindo esse vídeo, o Thiago brigou com a Té, teve a batida. Tá devendo eu? Tá devendo ele, tá devendo meu pai. Tá devendo quem mais? Mas ninguém. Eu é só cartão, tô brincando. O cara do celular, o cara do celular que ele vai comprar, tá devendo. Mentira, eu tô com dinheiro na compra. Mas não pagou, então você tá devendo. É, eu tô. Então é isso aí, resumidamente é isso aí, certo? Você tá me dando tudo ferrado, seu doce de moça. Eu não, meu parceiro. Se eu me juro, não tem meia. Ah, parceiro, tô no kit. Fala, corte e soltar. Aqui não tem meia, parceiro. Ó, meia. Ele tá pensando que é meia na canela. Você tá louco, meu irmão? Tá suado. E os meia na canela, aqui, o retardado. Olha lá, olha aí. Ele falou assim, a minha avó falou assim, quando ela me vir, ela vai me pagar, que aí eu te dou dinheiro. Mas a avó dele é chega, como que ela vai pagar? Nossa, mulher. Você gosta? Não, mas é verdade. Você quer zoar, ô, carecão? Eu não quero zoar ninguém. Essa meia aqui, você comprou aquelas que vende vinte par por dez reais. Tá. Vinte por dez, ele ainda pediu desconto. Ele ainda pediu o estorno do dinheiro, falou que ele é meio errado. Ó, peraí, peraí, peraí. Faz o C. E você, e você nos perfil, ó, eu vou falar coisa, nos perfil, você não tá tirando cinquenta mil, você tá zerado. O Rômino tá careca de saber que você não paga ninguém. Você não tem dinheiro. E eu ainda fiz negócio com ele, ele comprei parcelado, trezeiro, meu cartão, tô careca de saber que... O Rômino vendeu com a ideia e ele comprou o NP. O Rômino vendeu com a ideia e ele comprou o NP. O antigo dono do carro. Filha da mãe, foi ele que tomou as multas. Deixa ele. Deixa ele. Isso é engraçado, hein, mano. Mas tá bom. Gente, é o seguinte. Vou não estar postando vídeo direto aqui agora no canal, certo? Então, tava difícil meio voltar, que eu perdi meu canal e tudo mais. Só que, vamos pra cima, certo? Desistir não é uma opção. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, certo? E já comenta aqui. O que eles podem comentar no final desse vídeo? Pé. Pé. Comenta aqui, o pé do Thiago é feio. Quem comentar, volta a Dio, rapaziada, certo? Até o próximo vídeo. É feio sim. Seu pé é feio sim. Seu pé é gordo. Não, mas é bonitinho ainda. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fui!